Talvez até você decida que cinema é algo avançado demais pra agora. Vamos começar com uma coisa mais básica? Assistir um filmezinho de 15 minutos desenho animado na televisão. Assim, aí a gente vai fazendo coisas em passos com nós. Eu trabalhei isso. A minha filha é autista e eu tenho outro menino que eu teria que, mais novo do que era, levar ao cinema. Então eu saía disposta a saber que eu iria treiná-la para ir ao cinema, mas eu sabia que eu não ia ficar o tempo todo. Exato. Eu pensava, ela gosta de pipoca, ela gosta de suco e refrigerante, porque nós vamos ao cinema e depois, né, vou comprar pipoca, o suco, ela gosta de tudo isso. Então, ela entrava, aí começava. Aí eu comecei com meia hora, aí depois eu fiz uma outra vez. Meia hora já é até muito, tem uns que não... Mas aí foi assim, o limite do limite. Aí saí, comprei. Isso. O que eu prometi. O outro achou ruim, né? Ah, coitada. Eu não faria nem esse treino junto com o outro, porque o treino é treino. E aí, entendeu, eu tive que ir em uma outra ocasião só com ele para eu poder assistir. Isso, exato. Aí eu saí mais uma vez, aí eu fui aumentando para 40, para 50, mas hoje ela já assiste. Olha aí. Na sessão inteira. Exatamente. Exatamente. É o treino de tolerância, né? E aí você conversa com ele também. Eu vou ao shopping e vou comprar tal coisa. Isso. Aí ela começava, eu falava, então, eu vou embora e não vou comprar. Aí ela continuava, eu ia embora e não comprar. Exatamente. Muito bem. É isso mesmo. Assim, eu vou dar um exemplo de um treino de supermercado, que é a mesma coisa, certo? Aí você vai fazer feira, você não consegue fazer feira, porque você está lá com a criança, aquela confusão. Então, não leva por enquanto. Aí você vai começar assim. Você vai... Não vai para comprar nada. Você vai para treiná-la a ir ao supermercado. E vai ter que ser... Vão ser várias viagens antes dela conseguir ir para a feira, fazer feira, compras com você. Então, você entrou. O que é que você vai? Dependendo da criança, você pode até dizer. O que é que você vai ter? Qual vai ser a consequência? Se você não... Né? Se você não gritar, não, seja lá o que for o comportamento, você vai ganhar chocolate ou alguma coisa. Ou você vai para o par, vai para o McDonald's. Primeira coisa, você vai entrar no supermercado, digamos, andar assim, por uma ala ou duas, se ela não fez nada, né? E aí a gente quer sair antes dela chegar ao ponto que ela vai fazer escândalo. Aí você andou por uma ala, a outra saiu, nossa, que legal, olha só, você andou, segurou na minha mão. Você não vai dizer, você não gritou, você não. Você vai dizer, olha só, você segurou na minha mão, né? Você ficou caladinha, tarará, vamos comer chocolate ou vamos fazer não sei o quê. Aí daqui a pouco, no outro dia, né? Ou também, dependendo do tempo que você queira. Então, com intensivo, você vai de novo, só um segundo, deixa eu só terminar, eu sei que vocês estão levantando a mão, eu vou tentar responder. Mas aí, deixa eu só terminar o exemplo. Aí você vai, fica mais um pouquinho, mais um pouquinho, até que você vai, ela vai perceber que quando ela não faz escândalo, acontece. Se por acaso acontecer de ela fazer um escândalo, o que é que você vai fazer? Você vai sair imediatamente e aquilo que era o reforço prometido, não acontece. E aí, com o tempo, ela aumenta a tolerância e também percebe do reforço e assim funciona. Diga. Não, assim, só pra finalizar, então é isso mesmo. Eu queria saber se eu tava no caminho certo, porque é isso que eu faço. Ótimo. Eu queria saber se eu conseguiria numa alucinação, alguma coisa, que nem assim, no choque. Aí eu ia e ele só entrava por uma entrada. Uhum. Aí eu falei, não, bora com isso. Uhum. Cada vez que eu ia, só tinha que ser na entrada do McDonald's. Se não fosse, eu não ia. Aí eu falei, não, hoje eu vou entrar lá pelo CESA, por outro lugar, né? Ótimo. Eu comecei a ir, ele gritava, chorava, se educava, colava no chão. Aí eu pegava, eu colocava ele dentro do tapo, ó, vamos embora. Isso. Aí ela não pode ir embora. Isso. Vai voltar. Isso mais de 30 vezes. Ótimo. É isso aí. É isso aí. Ela trouxe de chorar. Por agora, vamos embora. É isso aí. Ela falou mais de 30 vezes. Isso. O filho tem autismo que não é branco, não. Aham. Médio... Médio. Médio forte. É. Mas ele, o pai dele entrava no cinema, ele adorava a pipoca e a pipoca. Aham. E essa pipoca e a coca, ele sentava, começava a comer, fez a pipoca cheia, dava um pedido. Aí, saía e ele vinha desesperado, abandonado a coca lá, mas podia ser um minuto de cinema. Isso. Não brigava, ele simplesmente ia embora. Muito bem, gente. Quem te ensinou isso? Um monte de vezes, vinha. Isso. Isso. Várias entradas de cinema, de duas pessoas. Perder dinheiro. Do ingresso da pipoca. Agora, assiste um culto de crente. É isso aí. Uma missa da igreja católica. Isso. Qualquer coisa. O cara que assiste, quer ali. É isso aí. Lancho também. Começando a comer, tem que dar um pitinho ali. Aham. É porque o cara ia abrir aquela mesa, sorvete. Não, agora. Apera com uma pronta. É, exato. Mas, é. Muito bem. Porque é aquilo que eu disse. Eu sei que tem alguém aqui para fazer pergunta primeiro, tá? Mas, assim, é aquilo que eu disse. É importante explicar. Você pode até deixar claro verbalmente o que é. Mas, o mais importante é a consequência concreta. E não o que você diz. Você não pode não dizer uma palavra. E, mesmo assim, diga, querida. Eu vejo dificuldade no social deles. Por quê? Meu filho assiste a televisão. Por exemplo, pirataria é crime. Quando ele passa numa loja, naquela dos camelôs que não prende, ele quer ter um pitinho. Por que que não prende? Ele quer ligar. Ele quer ligar mesmo. É, se o pai não prende, agora tem a lei seca, né? Ele compreende tudo muito bem. Quando ele vê o pai e a gente sai tomar uma cerveja, ele já aborda o pai. Ele está certo. Ele está certo. Mas, aí, as pessoas, como a gente ensina, tem que ser correndo. E, às vezes, as pessoas não são. Na escola não agem. É, não. Aí, vem as frustrações. Vem as explosões. E por quê? Porque as pessoas não são tão certas como deveriam. Exato. E isso é complicado. E, aí, você vai ter que ensinar a habilidade mais... Isso é bem mais sofisticado. Mas, a habilidade de saber que nem todo mundo vai fazer igual. E, uma certa habilidade é o quê? A tolerar frustrações. Está entendendo? É essa resistência. É. E, assim, isso é uma coisa bem mais sofisticada que você vai começar a trabalhar da mesma forma que, de alguma forma, você trabalha com outras crianças. Então, não pode ser. Não pode ser. Pirataria é crítica. Mas, como que não acontece nada com aquelas pessoas? Exato. Aí, você... Aí, eu não posso chegar em casa hoje... Com vídeo pirata. Muito bem. Ele questiona. Ele não está errado. Exato. E, aí, como que eu vou fazer? Não, você e a sua casa, aí, eu digo, vocês deveriam realmente funcionar como... Deveriam. Aí, a escola também. Mas, aí, veja só. É aquela história. Você vai ter que explicar o quê? Tipo, que, em alguns lugares, a regra é uma e em outro é outra. E, assim, aí, você pode tentar começar a procurar exemplos do tipo... Coisas que funcionam para ele entender. Por exemplo, chinês come com palito. Brasileiro, não sei o quê, come... Aí, tentar trabalhar coisas que são diferentes, apesar de que tem a mesma função, tipo comer. E, aí, você diz, aqui em casa, é de um jeito... Deveria ser estender lá fora a escola, porque, então, cumprimento de regras. Eles têm uma dificuldade muito grande. Uma vez ensinado, eles adquirem a regra. Isso. Bom, mas por que que se tem exceções lá fora, entendeu? Eles são muito... É, é a questão da rigidez. É a rigidez de pensamento. Espera aí, gente, que tem... Veja só, antes, depois dela, a próxima pessoa era alguém lá de trás. Ah, não, mas ela também tinha há muito tempo. Eita, desculpa, esqueci de mim. E também, Amadora, não tem... Então, diga. ...adolescente normal com rebelde sem causa, né? Então, adolescente normalmente... É, e eu só vejo se você... Se esse programa, ele acaba um dia, se tem dono de alta, ou como é que é o perigo de manutenção? Muito boa pergunta. Então, o que que acontece? Você vai deixando que isso seja assim. Você vai fazendo o programa e você vai sempre acompanhando o progresso. Lembra que tem a história que você sai documentando, que ele dominou, dadadá. O objetivo é que, eventualmente, ele vá para a escola, seja incluído. Então, inicialmente, você vai precisar, talvez, de mais apoio, né? E aí, na medida que a criança, se for uma criança, não precisa ir mais, você vai retirando. E aí, você vai ver que tem casos onde ele vai conseguir chegar e funcionar bem, sem necessariamente ter mais essa intervenção. Outros casos, gente, que seja lá por qual motivo, porque não foi trabalhado cedo, porque não teve intervenção adequada, quadra, porque é um quadro mais severo, seja lá por qual for, ele vai, o resto da vida, precisar de algum apoio, mas um apoio leve. Outros vão precisar de mais apoio. Outros vão precisar de muito apoio. E aí, você vai ver de tudo. Quando termina, assim, vai depender do caso. E aí, é a mesma coisa com pessoas com síndrome de Down, com outras coisas, que tem uns que conseguem funcionar muito bem, não precisam mais de nada. Outros precisam de mais. Outros vivem, eu não sei se tem no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, eles têm o que a gente chama Group Home, que é uma casa onde, digamos, cinco adultos, que funcionam relativamente independente, moram, mas tem alguém que está ali, tipo, só verificando que está tudo bem, que eles estão cuidando da casa direitinho, que não sei o quê, que eles estão indo para o trabalho. Então, é alguém só para ter certeza, supervisionar, mas na maioria das coisas, eles conseguem funcionar. Então, tem de tudo. Assim, vai depender do nível. Exato. Então, não tem realmente uma alta. Pode ter, se for o caso. É, exato. Eu vou ter que dizer, infelizmente, vou responder a última pergunta ali da... da, como é o nome? Amélie. Da Amélie. Da Amélie, do Fiume. Qual a é a idade dela? Então, isso daí, gente, você é o adulto, ela é a criança. É tipo assim, é aquela história de talvez você precise, talvez não. De preferência, comece a trabalhar isso em casa, a mesma coisa. Você vai fazer uma viagenzinha demandada. Enquanto ele ficar tentando puxar e se soltar da sua mão mais, você vai segurar. Quando ele relaxar, você vai relaxar. E aí, se ele relaxar totalmente, você até deixa e ele vai precisar continuar caminhando ao seu lado sem segurar a mão. E aí, você vai vendo como, vai regulando até ele perceber que enquanto ele ficar do seu lado, ele não gosta, me parece, de ter a mão segurada. Então, se ele tentar fugir, ele vai acontecer o quê? Ele vai ter a mão segurada. Se ele caminhar do seu lado, ele não vai ter a mão segurada. Então, o que é que acontece? Você vai ter que começar a treinar isso, de preferência, fora dos lugares perigosos públicos, até que ele consiga fazer isso. E aí, você vai gradualmente, uma volta no bairro, uma volta no shopping, uma festinha. E aí, vai até que ele consiga ficar na boa. O que você não pode é, se ele tentar escapar, você deixar. Não pode. De jeito nenhum. Porque realmente é perigoso. Tá bom? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado.